Olá, seja bem-vindo mais uma vez com você, Francisco Velázquez. Para você que já fez o curso de Machine, eu queria te mostrar uma série de vídeos curtos onde estarei falando sobre umas funções específicas do aparelho e também de algumas atualizações que surgiram desde a última vez que eu fiz o curso para você. No primeiro vídeo, eu queria mostrar os famosos Drum Synth. Os Drum Synth são instrumentos que você instala diretamente quando instala a Machine, sem precisar instalar nem a biblioteca de conteúdo. Ou seja, quando você instala o software, já aparecem os efeitos e também os instrumentos próprios da Machine. Esses Drum Synth ajudam muito na hora de não estar caçando samples e loops para produzir e poder usar os instrumentos que já são próprios da Machine e que por sinal estão optimizados para tirar o máximo benefício com poucos controles e até, por que não, com pouco conhecimento sobre sínteses. Esses módulos estão, como digo, optimizados para que você use bumbo, percussão, metais, símbolos e até o módulo de baixo que foi integrado nas últimas atualizações. O primeiro que eu vou mostrar para você é como é que esses módulos se carregam. Como você já viu durante o curso, temos uma biblioteca de módulos onde podemos escolher se queremos usar internos, externos e se esses módulos são instrumentos ou efeitos. No caso, como são instrumentos, vamos escolher instrumento, internal e já aparecerá aqui todos esses módulos dos que estou falando. Aparecerá o sampler, que é onde carregamos nossas mostras, áudio, que é uma função também, uma atualização nova para manipular áudio de uma forma diferente que estarei mostrando em outro vídeo e aparecem embaixo os drum synth. O primeiro que eu vou carregar é o kick e passarei por todos eles para que você veja que realmente são módulos fantásticos para fazer todos os golpes de percussão que você precisa. Vamos carregar o primeiro, que é o kick. Uma vez que a gente carrega o módulo, aparece um módulo com um bumbo e esses drum synth usam diferentes engines, que são como motores de áudio que incorporam, digamos, diferentes parâmetros em função do motor que a gente está usando. Nos kicks, por exemplo, não são poucos os motores que podemos usar. Sub, Tronic, Dusty, Grid, Rasper, etc. E a diferença entre eles é que vão desde, digamos, métodos mais sintéticos até métodos mais acústicos. Ou seja, podemos fazer kicks de vários tipos escolhendo o método que a gente quiser que se adapte mais aos estilos de música que vamos produzir. Vamos carregar o primeiro e eu vou criar uma sequência básica de bumbo em cada tempo para ir vendo um pouco como é que esses módulos soam. No primeiro, Sub, a gente tem vários parâmetros que a gente pode trabalhar. Em alguns módulos, em concreto, a gente tem a segunda página de parâmetros que no caso, por exemplo, nesse método, Sub, não temos parâmetros na próxima página. Mas, como você verá depois, em alguns módulos temos muitos mais parâmetros que podemos manipular para criar, sobretudo, quando são percussões, metais e tudo mais. Beleza. Todos os módulos têm parâmetros comunes, como podem ser o Pitch, como pode ser o Decay. E a modulação desse Pitch, chamado aqui Band, que incorpora uma espécie de envelope de modulação já otimizada a partir de macros. E depois, na página direita, a gente tem um pouco os parâmetros que são mais específicos de cada módulo. Primeiramente, como eu digo, estamos no módulo Kick, usando Sub, e aqui temos o Pitch. Como você vê, você percebe, o som desse primeiro método é bastante subgrave. Então, a tendência que vamos encontrar nesse módulo é um Kick bem subgrave. Sem muita capa sonora alta, nem média. Aqui temos o Decay. Essa pequena modulação do Pitch, para ter um Kick um pouco mais duro. E aqui, na seguinte página, temos o Time, que é uma espécie de queda também, uma espécie de release. Como é um subgrave, a tendência é que ele fique. Em alguns contextos, é bom que esse subgrave fique. Então, esse Time acaba sendo uma espécie de release. Se bem que é bem controlado, porque, de novo, repito, ele está usando uma linguagem um pouco de macro. Então, quando você aumenta esse Time, não é só um release, são vários parâmetros que ele está mexendo. Depois, a gente tem uma capa de ruído, que a gente pode incorporar de uma forma Thin, que é um pouco mais fina, Thick, que é um pouco mais presente nesse ruído. Ou nós mesmo, se a gente quer incorporar, digamos, uma parte aguda muito mais presente. Com esses parâmetros, como você vê, a gente pode criar Kicks muito, muito rápido. Colocá-los em Pitch. Aqui, na tela do software, a gente tem afinação e temos um pouco maior tudo o que a gente está usando, né? Desses parâmetros, podemos afiná-lo, aparece, além da frequência, aparece a nota que estamos usando. Enfim, é um módulo fantástico esse módulo do Kicks. Vamos ver outras tecnologias. Por exemplo, o Tronic. O Tronic já incorpora uma tecnologia diferente. Onde, diretamente, já podemos criar, de uma forma bem simples, um bombo muito mais duro. Um bombo muito mais Tecno, Tec House. Com o único parâmetro, digamos, específico, que seria o impacto, para que fique um bombo mais duro, ou um bombo mais surdo, né? Mais sub, igual um pouco como o que estávamos ouvindo antes. A próxima tecnologia, o Engine, que a gente pode usar, temos o modo Dust. Como você vê, paulatinamente, a gente vai passando para modelos de sonoridade que se endurecem, né? Parece mais sub, até Kicks um pouco mais duros, mais completos, né? E nesse Dust, a gente já tem o impacto, mas também podemos colocar um filtro e um ruído. De forma que podemos fazer bombos bem duros, né? Com um impacto maior ou menor. Com um BK bem grande também. E aqui, nesse caso, por exemplo, não temos Pitch Band. Vamos passar para o próximo, que já seria o modo Grid, onde temos todos esses parâmetros, um pouco conjuntamente, né? Que apareceram antes, né? Ou afinação, ou decay, ou Pitch Band. E aqui já temos também impacto, o Gate. Se queremos um pouco fazer uma espécie de pumping, né? Sitechain interno. E cortar um pouco a dinâmica dele. Também temos um parâmetro incorporado agora, chamado Aero. Que cria também como uma espécie de membrana, ou como uma espécie de acercamento, né? O que seria já um instrumento mais acústico, né? Esse método, Grid, já um pouco mais parecido com o que seria modelagem físico, né? Se você presta atenção, é como se você estivesse golpeando o boom um pouco mais perto, né? Do metal do instrumento, né? Então, realmente, já vamos nos acercando um pouco a modelos um pouco mais acústicos, onde incorporamos parâmetros, né? Que se acercam um pouco mais ao que o instrumento em si, né? Aqui, também, não temos ainda parâmetros secundários nas outras telas. Temos mais métodos, como o modo Raspberry, que já é bem mais acústico. Você presta atenção. Já temos uma diferença maior, né? Nesse tipo de modelo de Kiki, né? Que já tende a ser um pouco mais acústico mesmo. Podemos colocar mais impacto. Temos diferentes modos, né? De Crisp, ou, digamos, de claridade e saturação. E já vamos passando para Snap, Bold. Onde já temos realmente bombos que são muito mais acústicos mesmo. O modo Mapple, onde podemos escolher afinação básica, ou seja, o Pitch. E já aparecem parâmetros, como, por exemplo, o Skin Tune. A afinação da pele do instrumento. Ou seja, mais modelagem físico ainda. Aparece o modo Room. O tamanho da reverberação. E já incorpora, né? Parâmetros que se referem mais ao comportamento acústico do som. Como instrumento propriamente sonoro, né? Então, vários modelos que a gente tem de Kiki. Que a gente pode ir escolhendo. Em função do estilo que a gente quer fazer de música. E podemos manipular e otimizar esse som com poucos parâmetros. E parâmetros que respondem muito bem. Porque já estão, digamos, criados através de macros. Controlando várias coisas no background. O próximo módulo que eu vou mostrar. Vamos em um pad vazio. Vou mostrar um módulo agora, que é o módulo de Snare. Vamos acompanhar esse bombo com um Snare. Nesse bombo, eu vou escolher o método. Grit. Para deixar ele aqui soando. E vamos se centrar agora no Snare. Igual que o bombo, o Snare tem vários tipos de Engine. Vários tipos de motor de áudio. Onde, obviamente, também se vão incorporar todos os parâmetros de manipulação. No módulo Snare, temos Volt. Que incorpora um Snare. Que eu vou colocar aqui também. Sequenciado. No segundo tempo. E no quarto tempo. Os parâmetros fundamentais. Ou, digamos, básicos. Que compartilham todos os módulos. Afinação. D-K também. Um Gate. Por se que eu quero cortar um pouco esse D-K. Sem Gate. Com Gate. E depois aparece um pouco a estrutura sonora do Snare. Aparece o oscilador. Que pode ser mais punch. E o ruído. Normalmente, um Snare sempre tendrá uma capa de oscilação e uma de ruído. E isso é perfeitamente claro e visível aqui. Essa estrutura dentro desse Volt. Pessoalmente, eu acho os Snare da Machina fantásticos. Modo punch. Modo mais tonal. Com mais ou menos ruído. E o ruído mais... Grave. Ou mais agudo. Com a quantidade. Tanto de ruído. Como de oscilador. O próximo modo. É o modo Beat. Que é o modo mais recorrente para esses golpes meio cortados, quebrados. De oito beats. Onde temos. O grid. E o ruído. Por isso se chama Beat. O modo pole. Que é o modo mais clap. Aberto. Com reverb. Onde temos uma modulação do pitch. Ótimo para fazer transições. Efeitos. Juntado com reverb maior. Delay. Depois temos o modo sharp. Que é um pouquinho mais acústico já. Tanto como acontecia com o kick. Com os Snare. E com os outros instrumentos. Bande um pouco mais sintéticos. A mais acústicos. Ok. O skin. O impacto. O corpo. E o ruído. Bem mais acústico. Depois temos o modo airy. Também mais acústico. Com impacto. BK. Muito mais acústico. Podemos ter realmente. Resultado bem mais acústico já. A partir daqui. Do modo airy. Depois temos o modo vintage. Bem parecido também. E obviamente como o seu próprio nome indica. É um modo bem vintage. Bem acústico. E depois temos outros modos. Como chrome. Iron. Que são também bem acústicos. Onde se incorpora. A pele. O corpo. E como dizia antes no bumbo. Conceitos um pouco mais. Do próprio instrumento acústico. E depois temos o clap. Para realmente criar claps. Onde temos o focus. O componente de repetição do clap. Que fica mais cortado. Ou mais inteiro. E uma espécie de reverb. Room. Que se incorpora aqui diretamente. Para deixar ele mais aberto. Ou mais fechado. E por último. O modo breaker. Bem acústico também. Eu vou deixar o modo clap. Vou tirar um pouco do decay. E vamos passar para o próximo módulo. O próximo módulo. Eu vou usar. Os hi-hats. Tanto como em as outras peças. O hi-hat incorpora também. Ótimas opções. No modo hi-hat. Temos vários métodos também. De motor de síntese. Como podem ser o silver. Onde temos. Decay. Gate. Color do ruído. Saturação interna. E a porcentagem de ruído. E temos realmente a possibilidade de variar bastante. Os tipos de hi-hat que queremos usar. Só com três botões. O próximo módulo. Perdão. O próximo engine. O próximo motor de áudio. É o modo circuit. Que é bem mais eletrônico. Na minha opinião. E parece um pouco um triângulo de metal também. Você pode fazer vários tipos de metal no modo hi-hat. Não porque seja o modo hi-hat. Significa que só podemos fazer hi-hats convencionais. Senão que você pode tirar vários tipos de metal com esses modos. Cor do ruído. Saturação. Resonância. E esse modo em concreto. O modo circuit. É muito característico. Porque ele tem o chamado seed. Como se fosse uma semente. Como se fosse um algoritmo. De sonoridade. Donde temos o A, o B, o C, o D, o E, o F e o G. Temos vários. Até. Inclusive. Algumas letras estranhas. Donde podemos tirar. Várias sonoridades diferentes. Escolhendo diferentes seeds. Vamos colocar diferentes saturação. Diferentes ressonâncias. Decay. E mudando o modo seed. Temos diferentes métodos de sonoridade de ser hi-hat. Esse método. É um método a explorar bastante. Porque os resultados podem ser bem diferentes. De outros hi-hats. E eu acho bem interessante. Esse método. Para fazer metais. Que seja um pouco menos comum. Depois a gente tem o modo memory. Que é um. Mais. Open hard. Com diferentes sources também. Onde temos também o índice de desafinação. Para colocar um pouco mais. Aberto. Esses hats. Gate. Diferentes sources. Enfim. Os hi-hats. São. Módulos. Que podemos explorar muito. Porque tem diferentes. Engines. Como os outros módulos. Mas. Dentro dos engines. Tem diferentes motores de áudio. Né. E por último. A gente tem o modo hybrid. Que é um modo também um pouquinho mais acústico. Né. Para ser um prato maior. É para emular o comportamento de um prato um pouquinho maior. Com um pouco mais de saturação. Enfim. Vários modelos. De sonoridade. Que a gente pode explorar dentro do módulo do hi-hat. O próximo módulo que eu vou mostrar para você. É o módulo de percussão. Vamos começar pelo tom e a percussão. O modo tom. É um modo que incorpora. Basicamente. Alguns modelos. Que também vão de mais sintéticos a mais acústicos. Mas incorpora um modo. Que é o modo fractal. Que é o modo onde se incorpora. Uma FM um pouquinho mais avançada. No primeiro módulo. Que eu vou colocar aqui. E sequenciar alguns golpes. Temos o modo tronic. Que é um modo bem acústico mesmo. Típico com modulação do pitch. Decay. Modulação do pitch. E o impacto. Ou uma espécie de capa de ruído. Pareceram um tom da 909. Dessas máquinas da Roland. É um tom bem reconhecível. E bem útil. Modulação do pitch. E o pitch. No próximo módulo. O próximo modelo. Sonoro. É o modo fractal. Nesse modo fractal. A gente tem os parâmetros básicos. De afinação. Impacto. Ruído. E a gente tem uma segunda página. Onde já sim. Vemos pela primeira vez. Alguns parâmetros de controle. Que são bem específicos. De percussão. Por exemplo. Quando aplicamos já. FM. Que pode ser mais harmônica. Ou mais dissonante. AM. Modulação de amplitude. De frequência. E as diferentes frequências. Dos dois osciladores. Que incorporam esse tipo. De motor. De áudio. Esse modo. Esse modo fractal. É o modo perfeito. Se você. É daqueles que gosta. De criar suas percussões. Um pouquinho mais. Diferentes. Para estilos. De repente. Assim também. Mais underground. O modo fractal. É um modo fantástico. Para isso. O próximo modo. É o modo floor. Bem mais acústico. Onde se incorporam já. De novo. Componentes. Muito mais referentes. Ao instrumento mesmo. Tensão. Da pele. O impacto. O ruído. E esse tipo de coisa. Mais baseado. Em modelagem físico. E. O modo high. Para fazer percussão. O tom. Mais alto. Em frequência. Aqui. Simplesmente. Podemos trabalhar. A tensão. E o impacto. Então. Com esse módulo de tom. Podemos fazer todos os tons. Low. Mi. High. Sem precisar ter. Vários. Módulos. Para isso. Eu vou deixar. O modo fractal. Vou mostrar para você. O próximo módulo. Que é o módulo de percussão. O módulo de percussão. Como o seu próprio nome indica. É para fazer percussão. Mas essas percussões. São de vários tipos também. Incorpora o modo. Fractal. Para criar FM. Do mesmo jeito que fizemos no tom. Incorpora o modo kettle. Mais modelagem físico. Com decay. E o modo shaker. Para criar shakers. E por último. Temos. O symbol. Que é para criar. Symbol. E crash. Temos. O ride. E os crash. Então. Como você viu. Os drum synth. É uma coisa que a gente. Não pode passar por alto. Na machine. Porque a gente. Tem sintetizadores de percussão. Suficientes. Para não precisar. De samples. Ou para misturá-los. Junto com os samples. Que a gente gosta de usar. Sempre podendo fazer. Com mínimo esforço. Golpes de bateria. Ao nosso gosto. E com mais personalidade. E com mais personalidade. Por isso. E com menos. E com mais personalidade. Obrigado.